Não faz nada, não! Não faz nada, não! Não faz nada, não! Nossa! Viado! Vai ser o total de curativos que vai ser usado pra conseguir proteger a ferida do Renato. São mais de 6 a 7 metros de gases. Quem vai precisar de tudo isso? Foi feio, foi feio. Sério? Muito bom dia, rapaziada! Mano, tamo aqui com o nosso paciente, Renato Garcia. E agora eu vou mostrar pra rapaziada, né? Segundo dia. O segundo dia de recuperação. O doutor tá aí. Colocando mais uma vez o curativo na cabeça do Renato. E, mano, ficou muito fundo, velho. Eu não sabia que tinha ficado tão fundo assim, não. É melhor. Eu pensei que você tava fazendo drama. A batida, assim, não vai ficar cicatriz nem nada. Ou se eu cuidar. Aham. Eu não posso tomar sol nem nada. Entendi. É, mas a batida foi forte, mano. Não era mentira, não. Ó, de verdade, gente. A gente tá aqui com vários... Ontem me deu tontura pra você ter noção. De verdade, mano. Tontura, mano. Ontem você tava meio tonto mesmo. Eu percebi ontem na hora... Você dormiu, mano. Você tava cansando. Desmaiei. Diferente. Não, ele mandou... Não, ele comeu. O morro roxinho dele tava cuidando dele, né? Ele dormiu. É, mas foi muito ruim. Eu senti um meio que ousado. Usado? É, tipo assim, foi uma morte. Acordei, dormi e acordei sem ninguém. Vazei. Mas hoje, mano, eu vou fazer uma surpresa pro meu amigo Renato Garcia. Doutor, eu vou deixar você em descanso. Porque hoje quem vai estar de observação no meu amigo Renato Garcia é uma doutora. Que? É uma doutora, meu parceiro. Ele trocou, né? Trocou, mano. Eu trocou. Não, eu queria deixar você um pouquinho mais sossegado, porque você já trabalhou ontem. Mano, vinte e quatro, vinte e quatro horas. É, turno. Turno. Isso. Renato. Olha o sorrisinho dele. É, Renato. Confia. Não, mas vai cuidar de mim mesmo? Vai cuidar de você e fazer tudo o que você necessita. Moto, dengo, mano. Denguinho, vai ter dengo. Mano, vai ter carinho. Eu sei o que você gosta. Ela vai montar rocha pra você. É verdade. É uma doutora especializada. Confia em mim. Ela já vai chegar aí. O doutor só vai terminar de fazer os curativos necessários aqui. E a doutora já vai chegar. Fechou? É sério. Confia. Mano, ela vai vir. Ó, não dá ninguém comigo. Eu tô... Eu tô mal, cara. Mano, é uma doutora de verdade. Ela falou comigo aqui. Ela mandou uma foto. Falou assim, já tá terminando o turno lá no hospital. Ela já tá vindo. Fechou. Rapido já chega. É. É. É uma doutora. Já chega, ela falou. Não, é uma doutora da hora. Legal, bonitica. Ô, peraí. Hoje, peraí. Hoje não teve. Como assim? Hã? Não vai ter coco bambu hoje? Só tá tendo um. É, esse aí é hoje. Só tem o coco hoje. Bambu. Não, você vai gostar. Hoje, não é boto. Foi trazer um lá na altura pra cuidar do Renato. Com uns cuidados mais afeminados, digamos assim. Porque, mano, mulher eu acho que dá um pouco mais de atenção que o homem. É mais delicado. Mais delicado. Tipo, mano, esse urso aqui, ó. Ele toma um negócio na rua aqui, a cabeça aqui, ó. Tipo, mano. E aí, velho? Ô, velho. Gol da lancha. Bom? Você viu o que eu fiz nele, mano? Foi você? Ah, eu pensei que ele ontem. Nossa, eu não deixava. Mas eu chamei. Não vi. Mano, olha. Editor, de novo, coloca o replay da hora que o Bruno joga o capacete na cabeça do Renato. Foi muito você. Mano, viu? Viu? Foi, mano. Foi você, Bruno. No vídeo me incrimina muito. Mas, mano, não foi por intenção nem. Ô, louco. Foi, velho. O bagulho foi feio, mano. Você falou mesmo que ia machucar o Renato uma hora. Ó, eu joguei o urgute nele, né? Certo. Aí, ele tirou o capacete. Puta merda. Eu fiquei sem. Olha, eu caio, entendeu? Eu caio, ó. Ô, rapaz. Viado. Ó a mão do Bruno. Ó a mão do Bruno. Ó a mão. Viado. Bruno, olha a sua mão. Olha lá. Eu falei, mano. Ontem. Caramba. Eu falei. Não sei. Não sei. Estão te chamando de Lorde Valdemort, mano. Sai fora, senhor. Não sei. Aí, ó. Mano, olha aí como ficou ontem, ó. Mas ainda bem que o Léo tá cuidando dele. Não, ó. Renato. Tudo certo. Doutor, tá tudo certo aqui? Certo. Muito obrigado pela sua hospitalidade, mas eu vou te... É 800 ou uma diária dele? Né? Pode, pode ir. Pode ir embora. E a doutora já vai chegar, tá, Renato? Fica tranquilo. Rapaziada, se liga só. Na roupitia que a doutora vai usar, meu parceiro. Se liga só nisso aqui. E olha só quem chegou. A doutora do meu amigo Renato. Oi, Mandinha. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Aí, rapaziada. A doutora do Renato chegou. Tá preparada? Ó, de verdade. O Renato, ele quer muito mimo. Essa mão tá rocha? Eu aprendo. Você aprende. O Renato, ele tá com corte na cabeça, mas ele tá tão, mas tão mimado. Mano, ele precisa de uma doutora, um cuidado feminino, você entendeu? Vou cuidar, vou cuidar. Você vai cuidar dele? Vou cuidar. Amandinha, depois você se prepara. Aí, Renato. Olha que eu trouxe pra você, Renato. Uma doutora... Cara da Dani. O que é isso? Tá do nóis? O que aconteceu com você? Uma tia Tess igual você. Meu Deus, que corte profundo. Tá vendo? Meu Deus. Preciso de cuidados. Vou cuidar. Ó, pode começar. Então, com um roche, tem uma barreira ali, ó. Tem barreira ali, passar um pano no meu quarto. Mas você tá precisando de uma enfermeira ou de um auxiliar? Não, mãe. Será que os cuidados tava tudo, né? Ah, é completo? Eu posso falar tudo aqui que eu preciso? Pode. Não, tá tudo pago, tudo incluso. Não, é que eu tô com uma dor... Vou falar bem real, tá? Depois da batida eu caí e machquei essa perna aqui. E eu preciso realmente que deu uma soltada. No músculo. Isso. Isso. Se você... É bem... É meio de academia, né? Você pode reparar. Isso aí. Isso. Mas é sério, tá doendo. Entendi. Porque foi na queda do Léo, né? Que eu caí, né? É, tipo, bateu o capacete e ele desmaiou. Opa. Chegou agora. Chegou agora. Chegou agora. Ô, Tirene, consegui uma doutora pra cuidar do Renato. Já que... Já vou deitar aqui, tá? Fechou. Ué, por quê? Eu não preciso deitar, ele tá fechinho. Precisa, né, mandinha? Precisa, né? Precisa. Não. Vem, mandinha. Ela não é mexendo com a perna, Vila? Não é. Não, essa perna não machucou. É outra. Ah, foi essa, então. Essa aqui. Ah, não. Mãe, então pode falar. Você vai pegar nessa perna. Quer ajudar, Tirene? Precisa, tô... Ah, não. É enfermeira. É enfermeira. Mano, vamos, vamos. Olha só. Segura, não. Ó, segurar. Você gostou, né? Lógico. Tem que segurar, preciso de cuidado. Não, isso tá dando só a perna, não é mais nada. Ó, não tem... Ó, já vi que tem um machucado aqui embaixo também. Ah, é perebe isso aí. Eu não sou, você pode. Pode ir, vai lá. É que o Brady tentou todo mundo, né, mano? Renato. Se... Você tá gostando, né? Não é, velho. Eu quero cuidar. Depois ela vai ter que ir lá, a cozinha lá, que tá... Que era a minha parte hoje, de varrer. Ela vai ter que fazer. Tem que passar um pão no meu quarto e trocar o lixinho. Sim. Isso ela pode fazer mesmo. Cuidar da Sky também, tá? É. Pode pôr ração. Eu preciso me dar ração. Entendeu, mandinha? Entendeu. Não, pode começar aí pela canela. Pode ficar à vontade que... Ele é um dengo. Você conhece, menino. Ele bateu a cabeça, mas é a canela que tá doendo, né? Não, é porque eu caí... É, depois da capacetada. Você foi? É sério? Não, entendi, entendi. Nossa, é gostoso, hein? É bom, né? Ainda mais a Amandinha, né? A Amandinha é bem brava e tem medo dela. Por quê? Aonde que é a dor? Mano, acho que a dona Rosângela vai saber fazer melhor, mano. Você vai sentir uma bola. Mano, a dona Rosângela tá com a cara. O quê? Acho que a dona Rosângela vai saber fazer melhor. Ô dona Rosângela! Não, não, tá tudo certo. A dona Rosângela vai fazer melhor, mano. Eu acho que o juiz vai saber fazer melhor, né, juiz? Ô Natan, quer fazer uma massagem aqui na perna aqui? Ah não, você quer só com a doutora. Mano, eu acho que é melhor, ó. Eu acho que é melhor. Mano, vocês tão me desconcentrando. É, tá tudo ruim aqui. Tá eu e a enfermeira só? Vocês... Posso ficar só você com ela? Eu vou fazer assim, tira a blusa. É melhor. Tira a blusa, Renato. Tira a blusa, Renato. Tira a blusa, tira a blusa. Minha de costas. Essa enfermeira é se apaixonar. Minha de costas que a gente vai... Relaxa. Pode fazer na barriga também. Relaxa. Desse jeito, a gente quer quebrar a cabeça... Cadê a blusa? Cadê a blusa? Mas a dor tá aqui, Renato. Vai, Renato. Pode pegar outra perna. Pode pegar outra perna. Eu não fiz curso de massagista. Não, eu te entendo. Vai lá. Ah, o cara não fez uma perna, mano. Mandinha a mercuridade de você, relaxa. Eu não fiz curso de massagista? Mas não precisa ter curso, Renato. Ah, tem que estralar o pescoço? 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 Vou colocar aqui, ó. Vem, ó. Vou estralar o pescoço. Não, Gui. Vai, Renato. Olha esse short levantado de novo. E aí? Relaxa. Gente, ó. Agora é um momento de paz para o relaxamento. Deixa eu relaxar, vai. Relaxa. Aê, Renato. Fica de boa. Relaxa. A mãe já vai cuidar de você. Amandinha, cuida do nosso menino, Renato Garcia. Eu vou deixar vocês aí a sós. Tá bom? Nossa. Toda a galera tá rindo velha de mim. Certeza. E aí? Tá bom? Amandinha, isso não vai custar nada pra mim, né? Verdade. Vou pensar no seu caso. Não, eu... Ele me acidentou comigo e eu pago. Não faz sentido que você cobra nada. Você ia te cobrar. Mas você... Não, é isso que eu quero entender. Mas você... Você fez... Tá resolvendo? Tá soltando. Você fez faculdade de enfermagem? Tá soltando o nervo? Eu sou enfermeira profissional. Sabe cuidar de um homem? Sim. Ai, meu Deus. Essas são as mais baixas. Eita. Nossa, eu tô perguntando. Tá gostoso? Tá. Tá? Quer que eu faça uma perna? Não, eu quero. Tá aproveitando, viu? Parece que não tem que fazer mais forte, mano. Tá gostoso, Renato? Fazer mais forte, então. E agora? Faz na barriga, faz na barriga. Na barriga? Na barriga, na barriga. Vou fazer na barriga, então. Pera aí. Ai, meu Deus. Vê se você gosta. Nossa, ficou maravilhoso, hein? Tá bom? Uhum. É? Nossa, vai até furgado, Mani. Consegue passar de todo mundo? Quer que aperta mais? Nossa, fica maravilhoso. Vai fazer aqui. Na tetinha também? Não, aí não, né? Fazer na cabeça e tudo isso. Aí na tetinha, né? Mas tá bom. Tá bom? Nossa senhora. E aí? Que pedreira da... Eita, Mani, calma. Calma, Mani. Calma, Mani. Calma, Mani. Calma, Mani. Calma, Mani. Calma, Mani. Vai pegar na... Ó, você fez... Vai pegar na... Meu Deus do céu. Boa, Mani. Não tem... Vai forte, Mani. Vou subir mais um pouquinho aqui. Ó, Mani, ó. Vai começar a subir a anacuna. Ó, não é minha culpa. A anacuna mineira vai aparecer. Nossa, que... Sua bonitinha. Tá gostoso? Tá. Nossa. Meu Deus do céu. Vou subir um pouquinho. Vou subir um pouquinho. Ai! Que safadeza. Você não gosta de tapinha? Que safadeza. Faz parte. Tapinha faz parte. Nossa. Era só na perna. Ah, mas você falou que queria também um peitoral, hein? Que isso? Ombiguinho, a tetinha. Não, não precisa da tetinha. Ah, peraí. Meu cabelo tá caindo aqui em cima do meu rosto. Nossa. Cheguei muito perto. Nossa. Sua mamãe é meio de pedreira, né? Por nada não, hein? Faz aquelas do Karatê, gente. Não, não. As do Karatê? Tá assim. Tá assim tirando, Mandinha, né? A barriga tanquinho, né? Ai. É. Mandinha, posso falar? Pode falar. Eu tenho uma única certeza agora. É. Você foi feita pra casar, meu, juro. É. Ninguém acredita em mim. Meu Deus. É a mão meio, né, pedreira, mas tem que passar um esfoliante na mão. Você sabe, né, que é bom às vezes. Tá macia? Eu acho que é por causa da academia, manda. É. É porque eu fico se levantando muito peso. Ah, esses calos aqui. Onde você conseguiu esses calos na mão? É, levantando peso. Oh. Você acha que o quê? Pra manter o corpo tem que fazer o quê? Isso, Mandinha. Ó, Mandinha, vamos manter no profissional? É melhor. É sério. Eu acabei de, né? Nossa, Mandinha, ó. Mandinha, você tá se aproveitando. Não, Mandinha, tá ficando sério. Você pegou no meu... Ah, Mandinha... Ah, Mandinha, não... Ajuda a puta. Noce é virinho. Vamos, Mandinha, pita. Meu Deus. Meu Deus, Mandinha. Ai, Mandinha! Gostou, né? Gostou, Belinha? Gostou, Belinha? Gostou no boitinho? Ah, que bom mesmo esse aí? Tá... Se sobe aqui mesmo, vocês irem prestar muito bem atenção, né. Ah, miado, que mancada. Muito bom, miado. Caramba, eu achei que você estava se aproveitando de mim uma hora. Eu não tomo uma boa massagem? O bebê se falou? 150. A minha vai ser mais caro. Eu estou doente, você fez isso comigo. Mas eu tive que fazer minha vingança. Você gostou de tomar uma massagem? Mano, é a tua sorte que você não toma de grúteo e cuidado para cima. Que não você vai ver. Você vai fazer massagem. Olha a sua fantasia, Boto. Isso aqui era pequena mulher, mas não serviu, não serviu. Dá uma rodinha para a gente recuperar. Não serviu, bó. É a doutora. Ele me pediu uma doutora. Providenciou rapidamente mais. Mano, eu chamei a doutora Rapidex. Cara, eu estou doente, vai ser. Ela só veio da Deep Web, mas veio, né? Ela gostou, agora não dá mais. É só fechar os olhos. Vinha, deu para perceber uma hora que a mão estava muito densa mesmo? É, porque a minha é macia, né? Ela arrumou. Tua mão, tua mão é uma lixa, né? É a minha, pô. Vai, vai, vai. Você vai na academia, pega a mão. Vai, 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 vai. Mano, foi muito bom, velho. Porque a mandinha falando no ouvido do Renato e o outro fazendo, mano, estava tipo na cabeça do Renato. O que era a mandinha que estava fazendo? Olha, Renato. Gostou? Não, gostou? Se você precisar de sair para ganhar dinheiro, assim... Você estava gostando, né? Eu achei que era a manda. Pegou até o meu grúcio. Não peguei, peguei. Pescoço? Mano, e quando ele ia subindo pela cor, assim... Ai, a mandinha, para! Mano, muito bom, rapaziada. A pele toda vivendo. E todo mundo não falou nada. Vai ser com certeza uns três stories aqui. Os três? Todo mundo estava com o celular na mão. Mano, muito bom, velho. Muito bom. Ah, ele está xingando a pó, a em vermelho. A em vermelho? A em vermelho é aonde? Você não precisa nem aplicar a injeção? Quem quer aplicar a injeção é você, boto. É, ainda bem que você sabe. Eu aplico mesmo. Eu vou tirar essa calcinha que está me rachando o ovo. Tira aí, vamos ver. Não, vou tirar. Tira aí, tira aí. Cadê essa calcinha aqui, boto? Sai daí, né? Ei, está rachando o ovo, rachando o ovo. Mano, muito bom, velho. Mandinha, obrigado, Mandinha. Nossa, foi... Você está agora na minha lista negra. Nunca. Mano, foi muito bom, velho. Tô brincadeira. Amazes, se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito like. Trouxe uma doutora para cuidar do Renato. É isso, valeu. Falou.